Música Bem vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje eu vou falar de um quadrinho que eu não comprei ainda e provavelmente não vou comprar Ele está em pré-venda pela Panini, né, pra julho, acho que julho de 2021 E é o Homem-Aranha Linhagem de Sangue Ele tem roteiros, ou pelo menos o argumento do J.J. Abrams com o seu filho Henry Abrams Nossa, que nome difícil de falar E a arte da Sarah Pichelli O melhor é a arte da Sarah Pichelli Mas o que é esse Homem-Aranha Linhagem de Sangue? Bem, antes de falar sobre a revista especificamente, acho que vale a pena conhecer como que ela foi elaborada O J.J. Abrams, ele é um cineasta de sucesso, fez várias séries Acho que o principal cartão postal dele é Lost E depois ele participou tanto de Star Trek quanto de Star Wars Está em Super 8 Fez muita coisa, às vezes controversa, mas em geral eu gosto de tudo que ele fez Mais ou menos, embora veja problemas, principalmente acho que em Star Wars O último filme que mais me incomoda Com esses problemas de continuidade Mas enfim, não vou entrar em detalhes O ponto é que o J.J. Abrams, sendo reconhecido por muitos fãs Ele foi requisitado para fazer uma revista do Homem-Aranha Durante muito tempo enchendo o saco E eu faço essa afirmação a partir do Gustavo, lá do Aracnofã Que a gente gravou um podcast sobre a revista E ele falou sobre esses bastidores porque ele acaba acompanhando mais do que eu Bem, depois de tanto encher o saco, finalmente ele fez Só que ele fez mais ou menos Ele falou, ok, eu faço, faço o argumento e passo a bola para o meu filho Henry Abrams O cara não tem noção nenhuma, o filho dele não tem noção nenhuma de roteiro para nada E é super problemático e fechado, não só de clichês Mas ouçam o Tweep View de sexta-feira, acho que foi sexta-feira passada A primeira lá de maio de 2021 Caso você esteja escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo depois Que a gente comenta sobre essa revista e dá para perceber A cada página virada um novo filme é representado Então a gente tem um pouco de Star Wars A gente tem um pouco do filme A Mosca A gente tem, acho que os três filmes do Homem-Aranha representados nessa revista E muito mais, muitas outras coisas Enfim, aconteceu isso e teve outros problemas de atraso São cinco edições Quem desenha é a Sara Picelli Dá para perceber como a Sara Picelli está de saco cheio a cada edição que vai passando E essas cinco edições demorou três meses Demorou três meses para se fazer de uma para outra, mais ou menos Em média, demorou três meses, de um para dois, de dois para três e tal Totalizando mais de um ano de espera para sair essa minissérie toda Nossa, eu que li ela de uma vez só Fico imaginando o coitado do estadunidense que vai ler e se empolga e quer ler a segunda E aí demora, aí vai ler a terceira e depois Ah, eu já estou preso nisso, a quarta e a quinta Enfim, é triste A história também é cercada de controvérsias Assim, eu não... vocês sabem que eu não gosto de criar expectativas Porém, uma coisa ou outra a gente acaba assimilando E essa história da linhagem de sangue Eu não acompanhei diretamente, mas fui percebendo as percepções das pessoas E todo mundo falava super mal e tal E ok, então eu já estava com uma expectativa baixa e fui lendo E comecei a revista gostando dela Começa a história com Nova York sendo destruída O Homem-Aren enfrentando um mega vilão que parece o General Grievous Com seus vários... vários robozinhos que são os Roger Roger Numa versão mais alien disso E enfim, ele luta contra essas criaturas Tem a... a Mary Jane aparece no meio da batalha E no meio... e é por isso que ela acaba morrendo Ela é transpassada pelas garras do... desse General Grievous Que joga ele... ela do alto de uma ponte E o Peter não consegue salvar E na página seguinte a gente já tem o vilório da Mary Jane Mas é nesse momento que a gente percebe que está no futuro Um futuro alternativo, um futuro próximo ainda assim E descobre que o Peter e a Mary Jane tinham um filho Um filho ruivinho de uns 5 anos Talvez menos, 4 anos de idade E aí a gente vai acompanhar 12 anos depois a história desse filho Que não poderia se chamar outra coisa que não... Ben Parker E aí o garoto... a primeira edição vai mostrar O garoto descobrindo que tem poderes de aranha Descobrindo que o pai dele foi o Homem-Aranha 12 anos atrás E que o pai... o... e que o Peter desistiu de ser um super-herói Ele perdeu o braço numa dessas... nessa última batalha E tem outras coisas também que surgem aos poucos E você vai percebendo que esse mundo não tem mais heróis Por não ter mais heróis, também não tem mais vilões E aí o Batman bate na porta Porque se não tem um herói, não vai ter um vilão E essa é a teoria do Batman Animated Series E também dos filmes do Nolan E o grande vilão que tinha batido em todo mundo lá O General Grievous Ele, na verdade, é um cientista dos Stark, né? Da empresa Stark Isso vai ser explicado mais pra frente Mas sem herói nenhum, ele acaba se escondendo E fica esses 12 anos escondidos Até que ele percebe, ele vê que o Homem-Aranha voltou à vida Voltou a ser um herói atuando na cidade E ele resolve aparecer de novo E é isso que vai causar toda a briga A partir da... a partir da terceira edição, mais ou menos Acho que principalmente a partir da terceira edição Mas além disso, o Peter Parker, depois da morte da Mary Jane Ele perdeu completamente o valor pra vida dele Deixou de ser o Homem-Aranha Também deixou de ser pai Ele virou um repórter fotográfico mais... Que só se importa, na verdade, em trabalhar E ele abandona É um pai ausente Completamente ausente Deixa o filho completamente maluco E chateado Ele tá muito bravo, né? O Ben, ele é muito bravo com o Peter E não aceita Ainda mais adolescente e tal Quem faz essa transição e apresenta quem era o Homem-Aranha e tal É a Tia May Que é imortal A Tia May mostra que ela não vai morrer de forma nenhuma E ela tá até mais gordinha Nesse... nesse futuro... nesse futuro próximo Na verdade, é um futuro já mais avançado Que são 12 anos à frente do início da história E a história vai se desenvolver principalmente com o Ben descobrindo os poderes Fazendo amizade com uma garota que vai se vestir basicamente de mulher gato Ela é uma garota um pouco mais velha Que também vai pra detenção O Ben vai pra detenção porque ele enfrenta valentões e bate nos valentões Essa garota, ela é respondona E sempre acaba entrando em vários tipos de conflito Ela é anti-machismo Ainda bem, né? Ela também tem algumas... ela faz algumas atividades ilícitas fora da sala de aula Que é lutar contra o sistema Pelo menos de uma forma bem simplista Ela ainda é uma adolescente, não sabe exatamente o que ela tá fazendo Mas ela vê injustiças como um mercado que não paga os direitos trabalhistas dos seus funcionários E aí ela quer pichar esse mercado e outras coisas que ela vai fazer Bem, o Ben E assim o Ben e essa garota vão fazer amizade O Ben ainda vai revelar a identidade secreta que ele acaba criando Ele acaba virando o Homem-Aranha E tem várias outras batalhas que vão acontecer Ele tem uma premissa interessante Tem um homem de ferro, né? Tem um homem de ferro, um Tony Stark Que tá no sistema com isolamento covid a seis andares abaixo da terra Tem a Riri Williams, que agora é CEO das indústrias Stark E os... esses personagens são interessantes Mas as duas últimas edições, principalmente, elas são tão ruins Tão... nossa Você desiste, eu desisti completamente Eu dormia enquanto lia e depois eu ficava lutando para ficar acordado, para ler o resto E não me interessava, era chato, você vê um monte de repeteco Essa coisa do Peter, ele ter desistido de ser o Homem-Aranha Não brigar para o filho não ser o Homem-Aranha Ter perdido um membro, perdido o braço Ele é chupinhado completamente da Mayday Parker, lá do Tom de Falco dos anos 90 Que também perdeu a perna ao invés do braço, desistiu de ser o Homem-Aranha E não quer que a filha se transforme, siga os mesmos caminhos super-heróicos Tem várias coisas, vários elementos de vários outros momentos Personagens, heróis Quadrinhos, arcos de quadrinhos e arcos de filmes Então é um grande caldeirão de repetecos De referências não tão bem amarradas O roteirista realmente, o Henry Abrams Ele não é muito bom, ele vai somando várias referências que ele tem da vida Dos filmes que ele assiste, dos filmes que o pai dele assistiu E não dá É chato, assim E aí a gente tem um vilão genérico Que não dá para entender direito qual que é a motivação A motivação dele é até apresentada Mas é muito fraquinha, muito qualquer coisa, sabe Você não cola Depois tem uma outra vilã Que é meio o plot do Senhor Frio O Homem-Robô Que estava querendo trazer de volta a amada dele E aí ela finalmente volta Só que essa amada vai se transformando Por causa do soro que é utilizado Que tem a ver com o histórico do Peter Com a aranha radioativa E aí ela vai se transformando numa aranha Depois a aranha vai se transformando num piolho gigante Que fica em cima de uma ponte A ponte do Brooklyn Uau, é um monte de coisa Tem os Vingadores zumbificados Meio zumbis, meio robôs Tem um caldeirão de coisa que Assim, para ser uma história de ação Poderia ser legal Mas, né, bem fraquinha Enfim, essa foi a história São cinco edições A Panini vai publicar em julho Em duas versões Todas em capa dura Puts, nem sei porque é capa dura Deveria ser capa cartonada no máximo Olhe lá Mas enfim, ela vai trazer em capa dura Vai ser 52 reais, acho que mais ou menos Que eu vi agora recentemente E tem a capa variante Com a capa variante vai quase para 60 Não vou comentar É isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo, assinem o canal Assinem o papel do Presto no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem Vocês vão ler essa linhagem de sangue Não vão ler Gostam do Abrams Não gostam E a gente conversa nos comentários Também me sigam no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas No arroba Presto Gaudio Além disso tem no Spotify Ou qualquer outro agregador Como Anchorage O Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre vários temas De quadrinhos, séries, filmes A gente debate vários desses temas E são podcasts De certa forma bastante atemporais Tem algumas entrevistas com artistas Com editores Pega qualquer um deles É bem divertido Dá para ler Dá para ouvir A qualquer momento Que vale bastante a pena Além disso tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Além da Amazon Dá para fazer compra Pelo site da Panini Mas tenta ajudar As comic shops Tem a Comics Tem a Comic City Aqui em Campinas Tem a Loja Monstra Eu não vou saber Todas as lojas São várias e várias lojas Que a gente tem espalhadas Pelo Brasil Em vários e vários estados Então tenta comprar Dessas lojas Para eles Para eles terem uma sobrevida Aqui nesse momento De pandemia Porque eles não podem mais abrir Por causa da zona Que está De falta de vacina Doença Matando um monte de gente E isso não se resolvendo logo Então o jeito É vender online Então tenta Tentar ajudar Essas lojas Comprando dessas lojas Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos